Salve, salve galera linda do meu pomaro e horta em vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje, hoje a gente vai conversar sobre tomateiro, gente! E aí, você quer ter um tomateiro mais produtivo do que todo mundo aí? O tomate que produz mesmo forte aí com a melhor adubação possível? Hoje eu vou te dar muita dica bacana de adubação pra você ter um tomateiro perfeito aí na sua casa e conseguir ótimos resultados! Vamos dar uma olhada junto? Quem puder, deixa aquele joia pra gente! Se puder, se inscreve no canal! Compartilha com os seus amigos! Vamos junto? Bom, gente! Normalmente, em outubro agora, se cai uma semente de tomate na terra, ela germina, tá gente? É fatal! Vai começar a nascer... Se você, principalmente se está no sudeste, vai começar a nascer tomate em tudo quanto é lugar da sua horta! A gente aqui separou algumas mudas, ó! Olha quanta muda, gente! Em vasinhos pequenos, ó! Dá pra você criar mudas muito grandes, muito cheias mesmo! Suas mudas, ó! Que já estão até querendo começar a produzir! Hoje, ó lá! Mais muda aqui, ó! Até no vaso da jabuticaba nasce, a gente tem vasos de tomate em tudo quanto é lugar aqui! Hoje a gente vai te dar todas as dicas aí, separando algumas mudas aqui, pra você poder criar o seu pé de tomateira aí e adubar da melhor forma possível, tá? Primeira dica que eu vou dar pra você é quanto à germinação de sementes, gente! Germinação de semente, sempre germine num substrato bem rico em matéria orgânica, de preferência um de composteira, ou um de minhocário, que você tenha muitos nutrientes sobrando e esses nutrientes com uma grande quantidade de matéria orgânica, tá gente? Eu pensei que isso aqui era uma aranha, acredita? Vocês viram eu tirando rapidamente a mão? Assim? Que beleza, hein? Não, não era uma aranha! Então, aí você vai conseguir produzir aí em casa a melhor muda de tomateiro! Como você sabe se sua muda está boa ou se está ruim do tomateiro, gente? Uma muda boa fica em pé com 30 ou 40 cm ela fica em pé sozinha, tá? Ela não precisa desse tutor ela já tem uma espessura tão grande que ela fica em pé sozinha, tá? Isso é uma muda saudável de tomateiro! Se a sua muda é tão fina desse tamanho aqui que ela não consegue ficar em pé isso é sinal que na sua germinação faltou alguma coisa! Olha pra você ter uma ideia quantas mudas de tomate brotando aqui, ó! Sem nem colocar, gente! Pra germinar, tá? Então, o que que acontece, gente? Se você produziu uma boa muda provavelmente ela vai começar a produzir muito rapidamente tomates pra você, ó! Tá vendo? Uma muda com um pouquinho de idade, ó! Já tá produzindo tomates aqui pra gente, ó! Num vazinho desse tamanho! Tá vendo? Então isso é muito fácil mesmo desde que você tenha usado um bom substrato pra germinar a semente Mas a gente quer que ela produza bastante mesmo depois que ela já passou desse estágio, né? Já tá com quase uns um metro de altura a gente quer que ela produza, ó! Essa muda aqui, ó! Tá produzindo bastante também já tá com o primeiro cacho de tomate aqui tomate aqueles tomate é... grape, né? Já tem um outro aqui e já tá saindo um outro aqui em cima agora vai começar a sair mais rápido a primeira... a primeira carga com uns 30 centímetros depois 40 e vai subindo a cada 10 centímetros, tá? Isso é resultado da nossa adubação que a gente faz todo mês aí a gente coloca uma misturinha de ou farinha de osso ou semente de abóbora, gente triturada misturado com casca de ovo gente, casca de ovo e farinha de osso não é a mesma coisa de longe, tá? na farinha de osso a gente só tem na farinha de ovo, né? casca de ovo a gente só tem o cálcio, tá? praticamente é tudo cálcio aqui não tem fósforo então você precisa ou misturar as duas ou usar só farinha de osso mesmo se você quiser uma boa dica que a gente tá fazendo aqui é farinha de de semente de abóbora mais cascas de ovos trituradas a gente já adubou aqui pra vocês, ó pro nosso pezinho não pra vocês mas pra vocês verem e a gente põe esse adubinho a cada mês ah, Júnior mas não precisa de adubo forte em nitrogênio não o tomate não tem necessidade gente só as suas adubações dessa forma se você pôs um bom vaso com boa matéria orgânica fica muito bom nada te impede de misturar esses adubos num substrato no humus de minhoca tá vai ficar bacana também não tem problema nenhum e aí a gente vai pra outras dicas importantes além de adubação que você vai fazer todo mês tá gente no tomateiro gente notem que a primeira as primeiras frutas tão aqui ó 30 centímetros da base sempre essas folhas baixas aqui você pode ir cortando tá ó você pega uma tesoura e corta porque elas só tão roubando força não vai mais ajudar em nada tá gente e elas ainda são focos de doenças essas folhas mais velhas a probabilidade de elas pegarem é oídio e míldio tá que são fungos e parasitas nas suas folhas são muito grandes então o ideal é que você depois que elas que passa muito a altura delas você mesmo que elas estejam às vezes até bonitas você poda pra sua árvore ficar limpa embaixo e aí você sempre vai colhendo os tomates de baixo pra cima os tomates vão amadrecendo aqui você colhe e vai subindo essa árvore subindo 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 sem fim por isso que é legal usar um tutoramento e um fio que não machuque a sua árvore eu uso lã aqui pra você ter uma ideia pra não machucar outra coisa é a poda dos chupões notem que toda vez que você tem uma uma intersecção entre uma folha e o caule nasce na diagonal aqui ó uma brotação chamada de chupões isso aqui você tira pode tirar até com a mão quando é fininho ó aqui um maior um chupão maior notem aqui ó tá vendo é sempre na diagonal ele cresce assim a folha tá aqui e o caule tá aqui e ele cresce na diagonal tá isso aqui você tira não deixa crescer porque ele atrapalha a força do seu caule principal tá e aí com isso você tem frutos mais fracos e às vezes nem solta os frutos no lugar certo outra dica se você não tá num lugar muito que venta muito ou que não tem muitos insetos dá uns petelequinhos nas suas flores tá pra ajudar na polinização sempre vai dando uns petelequinhos assim pra que o pólen espalhe ali e tenha uma boa polinização e consequentemente frutos bastante frutos por cacho de tomate tá então você vai dando uns petelequinhos assim na flor ó isso vai ajudar bastante você e aí de resto gente é isso mesmo só ir mantendo ele subindo sempre passe a água com leite é outra dica importante é adubo e ao mesmo tempo ajuda a sanidade do tomate tá evita aqueles o ídio e miúdios os fungos aí os parasitas que dão você coloca água mais leite 10% de leite 90% de água e você vai borrifando nas suas folhas para que a sua planta não pegue esse fungo tá cortando as de baixo sempre você vai ter uma planta bonita e cheia aí de produção de tomatinhos beleza gente quem gostou desse vídeo deixa aquele joia pra gente não esquece ajuda muito a gente se puder se inscreve no nosso canal quem não for inscrito ainda compartilha o vídeo com seus amigos eu queria agradecer a todas pela audiência aí muito obrigado pelo carinho abração e até o próximo vídeo tchau tchau